Homem-Aranha 2, Wolverine, God of War Ragnarok, fala sério, com tantos jogos novos saindo você precisa de um Playstation 5, e por isso agora você tem a chance de conseguir um na faixa. De hoje até o dia 5 de novembro, se inscrevendo lá no nosso canal da Twitch, você participa da rinha de subs especial valendo o console, junto do game Spider-Man Miles Morales. Corre e aproveita que agora em setembro o sub tá com 20% de desconto, e se inscrevendo duas vezes você dobra suas chances. Link na descrição e boa sorte. A nova operadora chegou com tudo nessa nova temporada, a OSA vem surpreendendo grande parte da comunidade até que positivamente, mas você sabia que existem algumas jogadas bem tryhard mesmo com os escudos Garra 8? Papo de subir em clara boia de mansão, abrir paredes com choque, fazer ataques mais agressivos e coisas do tipo? Nesse vídeo eu selecionei todas as curiosidades e utilidades secretas de gamas que os escudos Garra 8 podem proporcionar pra você e a sua equipe. Esse não vai ser um guia da OSA parte 2, mas com certeza vai te ajudar bastante, então deixa o seu like aí abaixo, que isso ajuda demais o canal e você não gasta nem 5 segundos pra fazer isso. E com esse leve lembrete dado, bora pro vídeo de hoje. Bom galera, esse vídeo tá bem completo como sempre pra vocês, só que antes de qualquer coisa, os créditos total desse vídeo vai pro canal Cooknut Bra e pro Dangleberries lá da gringa. Eles foram os responsáveis em apresentar várias dessas jogadas pro público e por isso o canal de ambos estará aqui na descrição, assim como o canal do meu mano Henrique, que me ajudou na gravação das imagens desse vídeo. E também vem produzindo um conteúdo absurdo pra vocês, dá uma checada lá depois que vai valer a pena, te garanto. Mas agora vamos nessa. Além de ser uma operadora bem completa, com um armamento muito bom e dois Garra 8s que são bem flexíveis, a Osa tem uma série de utilidades não conhecidas por todos com os escudos. A primeira das muitas utilidades é essa em que você pode utilizar os escudos só pra abrir barricadas de forma mais prática, sem precisar da porrada ou atirar na barricada. Como o escudo tem uma animação de instalação com as barricadas fechadas, usufruir de meia animação acaba compensando bastante, principalmente porque isso facilita os avanços do seu time em algum cômodo, ou até garante aquela agressividade dentro do Bombside também. Outra utilidade legal que a Osa te oferece são com as Claymores dela. Geralmente as Smokes vão ser mais utilizadas até pra facilitar alguns avanços e plantas que você e o seu time possam via fazer, mas nas ocasiões que você quiser fazer algo diferente ou simplesmente selecionar errado, você tem duas formas bem legais de utilizar o gadget. A primeira é posicionando o escudo em alguma passagem, trincando o vidro dele e colocando a Claymore atrás do escudo. Dessa forma o adversário não vai saber o que fazer já que ele não vai poder avançar por aquela rota, ou talvez ele vai tentar arriscar pular e tentar pegar a Claymore durante o salto. É uma forma bem eficaz, mas existe também o segundo método, onde você instala uma Claymore no chão e fica camuflando os lasers de detecção dela segurando o escudo da Osa com as mãos. E assim que o safado avançar, tá aí o resultado. Easy peasy. Uma das jogadas mais divertidas e práticas com a Osa fica no mapa litoral, onde você pode rushar pela janela do Narguile como se fosse literalmente uma Amaro, só que muito mais rápida e eficaz. Pra fazer esse avanço você precisa subir em cima do corrimão da varanda Narguile, mirar na janela, pressionar pra instalar o escudo e jogar o personagem um pouquinho pra frente. Geralmente você sempre vai conseguir pegar alguma free kill fazendo isso, só toma cuidado porque se você fizer isso em cima do sofá, a Osa vai instalar o escudo, porém ela não vai junto com ele. Então acaba que não vai valer a pena pra você. Esse obviamente, guys, é um erro de programação que te permite com que isso aconteça, então aproveita enquanto ainda há tempo, pois logo mais esse bug inofensivo será corrigido. Passando pra um nível um pouco maior de puberagem, você pode utilizar os garra 8 pra saltar sobre ele e eliminar oponentes distraídos. Existem 3 mapas em que isso funciona muito bem. O primeiro é na escada impressora do canal, onde você deixa o escudo de lado e mira no adversário que abrir porta servidor. Essa é uma tática complicada de se utilizar pra quem não tem uma mira tão precisa, ainda mais pra galera do console, mas tá aí uma ótima opção pra galera que confia bastante na sua mira. Você pode fazer a mesma jogada aqui no telhado de fronteira pra picar o player dos arquivos, mas como eu disse, essa é uma situação bem complicada de se acertar aquela bala precisa, então acaba servindo mais pra você coletar intel e se você tiver naquele dia iluminado, eliminar o adversário sem nem dar tempo pra ele saber da onde ele tá sendo afetado. E a terceira localização padrãozinha que você pode utilizar essa tática é aqui na escada do café. Você pode facilmente pescar o player segurando a porta do corredor vermelho atrás dessa mesinha. Nesse caso aqui o jogador precisa estar numa posição bem específica, que é em pé e bem pra trás da mesinha. Mas novamente, em rankings mais baixo isso pode dar certo facilmente. E pra mim, disparada, a melhor utilidade oculta desse escudo é essa aqui em mansão. Quando o bomb site for aqui no viado e o vidro da Clara Boia estiver intacto, você pode posicionar o escudo alinhado com essa linha do vidro, saltar sobre o escudo e conseguir ficar marcando tanto a parte do bombe A quanto a parte do bombe B também pela Clara Boia. Ou até quem sabe pescar algum jogador que esteja lurqueando pelo tapete vermelho, como foi o caso em uma das nossas lives recentes lá na Twitch em que eu consegui pegar um vigio distraído. Que inclusive as nossas lives estão acontecendo de segunda a sexta a partir das 10 horas da manhã, viu? Passa lá que tá bem legal e você vai curtir. Só toma cuidado quando você for fazer isso pra não subir errado e quebrar o escudo e também cuidado pra talvez não acabar indo pra frente demais e ir escorregando. E claro, se o vidro quebrar já era. Não vai ter mais como você subir aqui mesmo com o Garra 8 da Osa intacto. Mas no geral pode fazer na sua ranqueadinha que com certeza vai dar certo. A última utilidade que é interessante vocês saberem é entre o Ace com a Osa. Hoje se a parede estiver bloqueada com um choque que o Ace ou qualquer outro Hard Breacher tenta abrir a parede, ele vai perder a carga pro choque. Só que quando você tiver uma Osa presente no seu time, isso não acontece mais. Você posicionando o escudo um pouquinho na diagonal na frente da parede, o Ace arremessa uma carga no seu escudo e o Splash Damage dele irá abrir a parede pra você. Não vai ser um pixel muito grande, mas já vai servir pra você tacar alguma granada ou até evitar que os adversários fiquem queimando a parede. Inclusive, se você utilizar os dois escudos e duas cargas Selma, vocês conseguem abrir uma passagem pro seu time avançar mesmo com a parede fechada. E isso funciona no paredão de qualquer mapa. Na minhoca do clube, na garagem do consulado, paredão do canal, garagem 1 do chalé, em literalmente qualquer paredão. Eu não cheguei a testar em alçapões, mas acredito que dê certo só em paredes mesmo. Essa, claro, não é uma play muito boa de ficar se fazendo sempre, mas na ausência de uma Twitch ou um Maverick, ter uma Osa pode ser a salvação pra você e o seu time. E diferentemente do rush pela janela do litoral, esse daqui não é um bug por incrível que pareça. No Twitter, o Emilian Lomet, o game designer do Seed, explicou que não existe bug aqui porque o Selma 2 está fazendo exatamente o que ele deve fazer, ser ativado quando acoplado em uma superfície destrutível, que nesse caso, como é o escudo, é uma superfície não eletrificada. De qualquer forma, ele comentou que se isso começar a se tornar um problema, eles podem solucionar facilmente isso. Mas então, será que essas táticas vão fazer estrago na ranqueada ou a galera nem vai dar bola? E você tá utilizando a Osa ou você já conseguiu pegar ranço dela? Comenta aí abaixo a sua opinião a respeito da Osa que eu quero saber, viu? Lembrando que eu já postei um guia completo de todas as vantagens e defeitos da Osa aqui no canal, e clicando aí acima nesse cardzinho você pode conferir mais informações. E fica de olho que logo mais sai o bendito guia do Maverick que vocês tanto me pedem pra galera que tem dificuldade de abrir um paredão ou alçapão, que seja com o maçarico. Tem muito conteúdo legal vindo por aí, então fica ligado que vai valer a pena e eu posso garantir isso pra vocês. Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GCMR pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, tchau, tchau.